Agora sim, ele pegou o foco, pegou. Pois é, galera do Jogo de Nauro, quem tá falando aqui é Kelvin Klein, o nosso amigo João Vitor, o melhor baterista do Brasil, né? É, só tem ele. E nós vamos falar hoje, rapaz, assim, correr de banda é interessante. Que quando o cara já tá numa banda famosa, é interessante que... Quando o cara tá numa banda grande, o cara já tem um salário fixo, mas a gente começou mesmo de... Começou, não é? É, a gente começou mesmo de baixo. Rapaz, eu lembro que uma vez que a gente foi fazer um show, aí o cara, quando a banda já tá famosa, né? A banda do cara, quando já tá famosa, aí o cara chega, é a última banda, que é a top das galáxias, a última banda. E o cara, quando não tá famoso, o cara chega primeiro, vai varrer, vai juntar os copos, vai pegar tudo enquanto. Aí eu me lembro lá que tava lá o Júlio Burrão, né? O Júlio Burrão pegou, saiu pra merendar e trouxe a merenda lá. Aí pegou, trouxe uma bomba e um copo com água, um facadão de noite. A festa era 10 horas da noite, aí chegamos, tem 2 horas da tarde. 2 horas da tarde pra tocar, 10 horas da noite, rapaz, foda. Aí pegou, trouxe um copo com água, uma bomba, aí foi o que aconteceu aí, não, pô, aqui é o pagamento de vocês, não é tudo pra tocar, pra batida, pra liseu, o diabo, não é só caro de graça de barro. Não, pô, não é de graça só, eu mesmo. Aí, tem uma vez que eu peguei, fui tocar, aí eu peguei, levei o baixo, o baixo não pegou, ó. você tá chegando com o cabo todo, não, como é que pode. Outra coisa também, outra coisa que faz, tem que dizer, as festas do dia, tá chocando. É, tudo nisso, ali, a praça lá, a não, a praça, morreu, não, o que eu acho interessante, que se, foi assim, as pessoas, é, os caras da banda, os caras ganham, aí, a festa do governo, lá, o governo, pegou, pagou 200 reais, foi assim, 200 reais, é um cachê bom, mas, pega 200 reais, e divide, paquinhas, não dá 12 reais pra cada um, não dá uma garra sem direito. Aí, os pessoal, vamos falar assim, vamos comprar merenda pra todo mundo. Aí, vamos comprar merenda pra todo mundo, a gente, porque todo mundo na paz, na alegria, na festividade, e tal. esse menino, sou bonito demais, tocando, faz, esses meninos, devem ganhar dinheiro, do vento, da onde, tudo com fome, rapaz, eu não vou mentir pra você, não, se você quer ganhar dinheiro, hoje em dia, não, vive um tocador, vive um cantor, cantor, ou o dono da banda, é, o dono da banda, não dá pra tocar, não, procura outro instrumento, agora, se você quiser, mesmo, são robes pra tocar mesmo, quer pular, pode, não, procurar instrumento, não, instrumento, você não vai ganhar nada, não, você vai ganhar só, aqui é esse berinho, é esse berinho, é esse berinho, rapaz, tem que se dedicar, rapaz, tem que ser tocador, cara, olha, o cara que toca, toca feito um satanás, mas, não adianta, meu amigo, que você não ganha, ou o cara estuda pra tocar na banda grande, ou o cara estuda pra tocar merda nenhuma, é, que não adianta, cara, aí, tipo assim, aí, vem aquele, tá aquela famosa, toda todinha, tá, é, 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 bom a pessoa tocar, mas, dinheiro, você não vai ganhar, você pode dar numa banda, do jeito que for, mas, uma, a banda pode, a banda pode, ficar uns seis meses, mas, depois disso daí, afio, a bola não, aí, caiu, a fã, o dia, ganhou, torou o fim, quer dinheiro é o Lula, dila, é, seja vereador, seja advogado, vende ovo, vende ovo, vende indim, dá dinheiro, me odeio, é, me odeio, me odeio, me odeio, se pôs para a caixa, não vai ver, quando eu falo, vem lá, é, divulgando aí, eu odeio, eu odeio, agora isso daí, não faz, pois é, galera, se você gostou, então, dá aquele like gostoso, e curte o meu canal, e aqui foi nosso amigo João Vitor, valeu, valeu, valeu,